salve salve família verdão mvvc antes de mais nada seja muito bem vindo aqui ao canal deixa o seu like compartilhe nossos vídeos aí bom tô aqui para falar sobre essa novela Matheus Henrique e até o Jean Lucas mesmo também né que saiu a notícia de que o Palmeiras desistiu da contratação dos dois jogadores se é que um dia houve um interesse real sobre esses jogadores mais uma vez como o vídeo que nós fizemos aí se torna cada vez mais evidente que a Leila utiliza nomes como cortina de fumaça joga nomes ao vento aí para poder apagar né a fogueira que acontece ali nas Alamedas e depois a gente fica com cara de tonto portanto não podemos mais acreditar nem pessoas que estão lá dentro do Palmeiras que nos dão as informações porque até eles mesmo estão mentindo porque até então nós tínhamos a notícia não só aqui do mvvc mas da de várias 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 portais é twitters canais de que o Matheus Henrique já estava fechado e realmente Palmeiras tinha interesse no Jean Lucas mas agora tudo é uma ilusão é e realmente o torcedor palmeirense fica com cara de tonto né isso prova realmente mais uma vez aquilo que ele velho ditado que eu estou falando alguns dias e eu faço esse questionamento para você peço para você refletir sobre isso será que se a Leila quando a Leila sair do Palmeiras ela vai ter as mesmas atitudes do Paulo Nobre se liga aí nesse 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 vídeo do Paulo Nobre pois eu afirmo a você meu amigo que tá aí do outro lado que não o interesse da Leila é apenas empresarial mesmo é alavancar a sua marca alavancar o seu status e até mesmo a sua autoestima o seu ego cada vez mais inflado com o nome do Palmeiras utilizando a marca Palmeiras o torcedor palmeirense apaixonado para poder mentir e mentir descaradamente cada dia mais então um Paulo Nobre da vida como presidente do Palmeiras vai ser difícil nós termos mais uma vez né que tirou Palmeiras de uma situação para colocar teoricamente a gente ainda nós estamos ainda respirando os ares que o Paulo Nobre construiu ali com muito custo com muito suor né eu sei que ele teve vários erros eu sei que ele teve grandes acertos mas teve muito mais acertos do que erro e eu volto a dizer os louros que estamos é ainda recebendo dessa equipe de desse ambiente dessa estrutura ainda tem a ver com Paulo Nobre eu quero ver até quando esses louros a gente ainda vai continuar respirando então fica aí o meu questionamento outro Paulo Nobre vai ser difícil que vai levar a bandeira do Palmeiras o nome do Palmeiras Palmeiras como presidente do Palmeiras ou até não sendo presidente do Palmeiras e assim apenas um torcedor a Leila não é torcedora do Palmeiras a gente vai ver no futuro próximo aí quando ela sair da sua presidência e até mesmo tirar sua marca crefisa do Palmeiras se ela vai continuar postando fotinho no Allianz Parque ou então qualquer outro lugar com a bandeira do Palmeiras fica aí o meu questionamento Lela Pereira você é uma piada pior ainda é o sono que existe ao seu lado chamado Anderson Barros e aí